Vou desafiar você, MC Sapão Vai ter que dançar Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar o sol te chamar Curado, eletro, comboção Você diz que rebora, então vai, então vai Então vai, então vai, então vai E faz um quadradinho, então rebora Não desce E faz um quadradinho, então rebora Rebolando, ela desce Não desce